Meus amigos, mais uma bomba envolvendo o ministro das comunicações do desgoverno Lula, Juscelino Filho, aquele mesmo que destinou verbas do orçamento secreto pra asfaltar uma via que dá acesso a uma propriedade dele lá no Maranhão, né? Aliás, orçamento secreto não, porque agora virou emendas de relator, né? Antes, com o presidente Bolsonaro, era orçamento secreto. Olha, ninguém sabe, né? É um negócio obscuro. Agora é emendas de relator. Então, ele destinou emendas de relator pra asfaltar ali uma rua que dá acesso a uma propriedade dele no Maranhão, que, aliás, tem um aeroporto particular, hein? Vejam só. Agora ele tá sendo acusado de ter um funcionário fantasma. Vejam só. Outra bomba. Ministro de Lula tem funcionário fantasma no Senado, revela jornal, né? Então, vamos ver. O jornal O Estado de São Paulo divulgou uma reportagem nessa segunda-feira que revela que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, emplacou um sócio do seu Aras, o cara gosta mesmo de cavalo, hein? Como funcionário na liderança do PDT no Senado, Gustavo Gaspar. O suposto funcionário aparece na lista de funcionários do Senado com um salário de 17 mil reais, mas ninguém no local onde deveria trabalhar conhece ele, né? Então, Gaspar também é sócio da irmã do ministro, a prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, Luana Rezende. Quando questionado sobre a situação, o responsável pelo gabinete, Silvio Saraiva, admitiu que Gaspar não trabalhava no local onde ele estava lotado e deveria dar expediente. Ou seja, acho que já tá provado que realmente é um funcionário fantasma, hein? E aí? Ele tem foro privilegiado. Será que o STF vai tomar alguma atitude? Vai cobrar explicações? Vai abrir um inquérito pra investigar isso aí? Eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se fosse com o ministro do governo Bolsonaro... Ah, meus amigos, eu tenho certeza que alguma atitude já teria sido tomada há muito tempo, né? Gaspar é um homem de confiança do ministro tanto na política quanto nos negócios. Nos negócios. Tatiana Gaspar, sua irmã, foi contratada por Juscelino como assessora especial do Ministério das Comunicações com um salário de 13 mil reais. Quando o ministro era deputado, ele já havia empregado o pai de Gaspar de 80 anos... 80 anos... Com um salário de 15 mil e 700 reais. É claro que o senhorzinho, né? Pai do cidadão aí de 80 anos, dava expediente de segunda a sexta, né? E ganhava 15 mil e 700 reais. É claro, né? Não duvidem disso nem por um segundo, hein? Pelo amor de Deus. É claro que o senhor tinha toda a disposição aos 80 anos de lá da expediente de segunda a sexta, né? No gabinete do ex-deputado. Olha, é pra cair o negócio da bunda, um negócio desse. É ou não é? Mas vamos lá. Eu não sei por que esse cidadão ainda não caiu. Porque até membros do desgoverno estão tentando boicotar ele, né? É o caso do senhor Flávio Sauro. Flávio Dino. Nos bastidores, Dino ajuda a fritar ministro das Comunicações. Então, o ministro Flávio Dino, da Justiça, tem ajudado na fritura do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Segundo interlocutores, Dino seria o maior interessado em deixar Juscelino de fora do governo. Os dois são do Maranhão. Bom, até que faz sentido aí. Ele não quer um, digamos, um concorrente político lá no Maranhão. Só pode ser isso, né? Então, nesta segunda-feira, o presidente Lula vai se reunir com Juscelino para tratar das denúncias que rondam o ministro das últimas semanas. E a situação de Juscelino piorou depois de uma série de reportagens do jornal do estado de São Paulo. Juscelino usou um avião da Força Aérea Brasileira para ir a São Paulo. E no local, o ministro participou de leilões de cavalo e recebeu as diárias relativas ao período. Mesmo que só tenha cumprido duas horas de agenda do seu cargo. O ministro de Lula ainda não foi beneficiado por uma obra de asfaltamento financiadas pelas emendas de relator para pavimentar a entrada de uma propriedade dele no Maranhão, né? Aquilo que eu tinha falado. Olha só um tapa na cara aqui, não é? Mas a grande questão aqui, meus amigos, é que ele se reuniu com o Lula ontem, né? No dia 6. E o Lula aí cobrou explicações do ministro dos vários escândalos em que o nome dele está envolvido. E olha só como a coisa terminou. Terminou em pizza, é claro. Juscelino Filho se explica para Lula, ganha fago e permanece ministro. Nem o STF está preocupado em investigar a situação do ministro de Estado, né? Pago com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro e que está envolvido até o pescoço em escândalos, né? Nem o Lula está preocupado em se livrar de alguém que está manchando a imagem dele, manchando mais ainda, né? Se bem que não tem como manchar alguma coisa que já está suja, né? Mas tudo bem. Ninguém está preocupado em tirar um cara que visivelmente está fazendo coisa errada, está cheio de trambique. Tem lá o funcionário, basicamente fantasma, né? Porque o chefe de gabinete dele simplesmente admitiu, olha, ele realmente devia estar dando expediente aqui e não está. Eu não conheço ele. O que é isso se não uma confissão de culpa? E ninguém vai tomar nenhuma atitude? Ninguém vai fazer nada? Ora, quando tinha apenas ilações contra ministros do Bolsonaro, que eram bem poucas, mas o mundo já caía em cima dele. Cobravam explicações, davam 48 horas para o presidente Bolsonaro se explicar e tudo mais. E agora não tem nada. Vejam a diferença, a conivência do sistema com tudo de errado que vem acontecendo nesse desgoverno. Infelizmente, meus amigos criminosos voltaram à cena do crime e cenas como essa serão cada vez mais comuns. Mas a boa notícia, se é que a gente pode falar assim, né? É que esse desgoverno, do jeito que está, não vai durar muito. Vocês viram ali o Flávio Dino, o ministro da Justiça, indo para cima dele, tentando fritar ele. Teve também o Haddad criando entrave ali com a Gleici Hoffman e tudo mais, né? Ou seja, eles mesmos estão se destruindo, né? Então, nessa briga interna deles, eu torço para a briga. E vocês? Coloquem aí nos comentários. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.